Música De volta com RCN Esportes desta terça-feira especial, feriadão, aí como é que tá aí o seu feriado? Descansando? De boa, já praticou seu esporte hoje de manhã? Pedalou, correu, jogou futebol? Não importa, o que importa é você estar na atividade. Hoje, conforme prometido, vamos falar de esportes. É sempre na sexta, mas por conta do Dia das Crianças, a Carol Beguelini chega com mais uma matéria. Confira! Boa tarde, Israel, e boa tarde pra você de casa. Hoje eu trago um material um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Hoje eu venho falar sobre RPG. O New World é um RPG exclusivo pra PC e o primeiro grande lançamento da Amazon Games. Após alguns adiamentos, o jogo foi finalmente lançado em setembro deste ano, repleto de expectativas pelos fãs que aguardavam ansiosos. O game, inclusive, já é o mais jogado em 2021. Ele passou o Valium com 700 mil acessos simultâneos contra 502 mil e está próximo da marca de 1 milhão de jogadores online ao mesmo tempo. Ele está disponível para o download na Steam por R$ 75,49 na versão estandarte com dublagens e legendas em português. E hoje eu venho trazer um pouquinho mais sobre os detalhes desse game que tem ganhado o coração da galera. Um dos grandes diferenciais do New World é o seu combate mais lento e estratégico, lembrando muitos jogos estilo Dark Souls. Diferente de outros RPGs, onde só é preciso apertar atalhos para lançar magias e derrotar monstros e inimigos. Em New World, o posicionamento e o estilo de luta são vitais para o sucesso da aventura. Esse sistema torna os momentos PvP, que é o jogador contra jogador, mais táticos. É necessário, por exemplo, pensar qual será a sua jogada ao invés de apenas disparar todas as suas habilidades de uma vez só. Apesar de precisar de alguns balanceamentos, a gameplay está fluida, conseguindo passar sensações diferentes ao usar variações das armas como balanço ou delay de ataques de cada uma. Vale ressaltar que esse sistema hardcore talvez não agrade a todos, principalmente os jogadores mais casuais. Entretanto, para os momentos sem combates contra os outros usuários, a jogabilidade se torna mais amigável. Em New World, diferente da grande maioria dos jogos do mesmo gênero, não existe um sistema de classes definido. Ou seja, qualquer um pode usar todo tipo de equipamento que quiser. Qualquer um mesmo. Desde o mago com equipamentos pesados até o soldado de espada e escudo trajando roupas leves. Existem combinações que são mais fortes ou fracas, mas a opção de deixar essa escolha nas mãos dos jogadores é muito interessante, pois dessa forma cada um decide como o jogo fica mais divertido para si. Agora em relação ao mapa, a ilha de Alter Nun é um mapa bem grande, muito bonito e com diversos biomas diferentes. Nele, a gente pode encontrar praias, regiões montanhosas, pântanos, lagos, campos de plantação e muito mais. É uma experiência agradável passear pelo local e admirar belos gráficos com paisagens únicas, especialmente em missões em grupo. O lado negativo disso é que uma boa parte do tempo de gameplay de New World, o jogador passa andando de um lado para o outro, atravessando o mapa para completar as missões e assim avançar os diferentes níveis. Entretanto, até o momento não existe nenhum tipo de montaria ou forma de andar mais rápido pelo mapa, o que torna esses passeios bastante cansativos após um tempo de jogo. A única maneira de acelerar o deslocamento é através de um teleporte entre cidades que você já visitou previamente, mas o serviço acaba custando caro. A economia do jogo é toda baseada no comércio entre jogadores, ou seja, não há NPCs vendendo itens. Tudo é fabricado ou coletado e vendido no mercado de cada cidade. Desse jeito, há um incentivo grande às profissões dentro do game. Em cada uma delas, é possível fabricar centenas de itens, onde os mais raros e difíceis de produzir podem ser vendidos por verdadeiras fortunas no jogo. Evoluir em cada profissão é uma tarefa árdua, onde serão necessárias muitas horas de coletas, viagens e produção nas mesas de trabalho nas cidades. Entretanto, é recompensador produzir itens cada vez mais raros, seja para uso próprio ou para vender no mercado. Bom, New World é um jogo divertido com bastante conteúdo e muito potencial, mas ele precisa de um polimento maior, atualizações constantes e uma atenção aos detalhes para evoluir e se tornar um dos melhores games do gênero. Entre os motivos para dar uma chance ao jogo, estão algumas medidas tomadas pela Amazon no Brasil. Entre elas está a dublagem em português e a hospedagem de um servidor em Guarulho, São Paulo. Além disso, o preço fixo do game em comparação aos outros MMO do mercado, que cobram R$ 200 ou mensalidades altíssimas, são destaques que tornam o título atraente. Para os amantes de RPG que estavam carentes de um bom lançamento, New World é um prato cheio, especialmente para aqueles que gostam de um combate mais difícil. E aí, já baixou esse game para testar e se arriscar nas aventuras? Vale a pena testar. Eu vou ficando por aqui, abraço para vocês, valeu Israel e até o próximo RCN Esportes. Beleza, então, muito obrigado pela sua companhia. Ah, antes disso, está aqui o meu Instagram, pode seguir lá, trocar ideia, mandar mensagens. Marque aí a hashtag RCN Esportes no Facebook, para a gente também divulgar aqui você praticando o esporte. Se liga que nós também estamos ao vivo no facebook.com.jpnewsms e também facebook.com.culturatvc. Uma ótima tarde para você, bom descanso, amanhã tem mais RCN Esportes com toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Fui!